Olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo meu nome é João Paulo e esse é o canal mãos que cultivam o vídeo de hoje pessoal com essa caizuca aqui ó como fazer a muda da caizuca esse é o tema tô aqui com essa caizuca enorme aqui podando os galhos fazendo ali a nossa mudinha aí eu vou fazer para vocês esse passo a passo aqui passar as dicas de como que a gente faz a mudinha e como faz o enraizamento correto dela é uma planta muito linda é um tipo de pinheiro né caizuca é uma da família das coníferas é um pinheiro eu vou falar para vocês aqui um pouquinho de como que faz esse processo aí para ter um enraizamento perfeito tudo começa pessoal na escolha da estaca você vai fazer uma mudinha duas mudinhas você escolher a estaca é muito importante aqui a gente vai plantar numa escala maior gente planta meio que qualquer coisa mas uma estaquinha perfeita seria aqui nesse padrão aqui observa nunca vai cortar ela com a tesoura tá pessoal a estaquinha a gente deve arrancar ela tirada ali com a mão mesmo tá vendo ó estaquinha nesse padrão seria perfeito aí aqui pessoal a gente arrancando ali a estaquinha ó a gente vai tirar esses broto embaixo tá vendo ó tirar esses galinho de baixo dela aqui deixar bem peladinha aqui o pezinho feito isso daqui pessoal a gente vai colocar essa estaca no hormônio enraizador não pode colocar ela direto lá na terra vai enraizar vai enraizar 1% 2% você perde praticamente tudo é quase impossível pelo menos sei lá do sul no sul você pode plantar estaquinha direto na terra sem nada que ela vai pegar aqui não aqui a gente tem que plantar essa época no inverno esperar agora que nós está no mês de maio fazendo um frio e doido é a época perfeita para fazer isso daqui mesmo assim a gente vai colocar ela de molho no hormônio enraizador conforme eu estava falando da escolha da estaca e esse tamanzinho aqui destaca e o pezinho deve ter essa cor de madeira se você plantar essa estaquinha aqui completamente verde tá vendo ó ela não vai enraizar ela ainda não tem madeira assim é uma estaca totalmente verde um brotinho aí não pega não pra fazer esse enraizamento a gente vai usar esse produto aqui ó da forte jardim é o forte enraizador não chega a ser um hormônio pessoal é um produto orgânico não é aquele hormônio químico mas favorece bem ali o enraizamento é muito bacana a gente vai fazer conforme diz aqui na fórmula aqui ó 60 ml do produto para 600 ml de água diluiu isso daqui na água ali ó é colocar nas estaquinhas estão todos ali no potinho aqui ó é só mesmo colocar de molho não tem problema jogar sobre a folha aí ela vai passar aqui nesse período aqui 10 minutos conforme diz lá no esquema lá 10 minutos aqui de molho coloca ela na terra no caso ali eu vou colocar ela num uma bandeja de tubete com substrato e areia aqui ó tá vendo ó substrato carolina com 50% de areia é o carolina número 5 que tem paio de arroz com 50% de areia grossa de construção voltando aqui pessoal ó 10 minutos depois a molhinha já ficou de molho aí a gente vai escorrer essa água dela escorrer essa água aqui toda e vou plantar ela ali aqui eu vou colocar de molho de novo pessoal o produto a gente não precisa descartar ele com a primeira usada já 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 eu tinha usado esse produto antes numa primeira bandeja essa segunda eu vou usar ele de novo aí eu vou jogar ele por cima das mudas que ainda vai ter nutriente aqui a planta não absorveu todos os nutrientes entende essas três usadas a gente joga ele por cima da muda depois não é um produto muito barato aí é bom gente economizar aqui pessoal no tubete conforme eu falei pra vocês ó vou fazer um buraquinho ali ó eu vou colocar estaquinha não tem não tem segredo nenhum então estaquinha conforme qualquer outra a gente tira um pouco aqueles galinho mas a gente nunca vai tirar todos os galhos o pinheiro a gente não pode tirar todas as folhas e esse aqui seria um limite de estaco observa vocês ver que estaca longa ó isso aqui já é um perigo essa estaquinha provavelmente é perda o tamanho padrão seria esse esse tamanzinho aqui tá vendo ó isso seria uma muda ideal daqui pra menos essa aqui tá gigante gigantesca mesmo mas isso aqui vocês vão ver na atualização vocês vão ver o que eu falei ele vazou até o tubete tava abaixo o substrato é areia ele fica um pouco compactado daí é bom a gente vir e fazer o buraquinho primeiro conforme essas estaquinha aqui tá um pouco mais grossa essa até entra ali tá vendo ó mas eu tô forçando ela aí que pode acontecer pode ter um descolamento aqui da casca não é o certo o certo é a gente vir aqui com o palitinho ó fazer um buraquinho aí a gente vai colocar estaquinha esse é o ideal e vem aqui ó dá uma meia firmada no substrato em volta do pezinho também é muito importante porque essa estaquinha aqui a gente não vai jogar água nela agora a gente pôs ela de molho no 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 hormônio se a gente jogar água aqui agora a gente vai lavar o hormônio não tem significado nenhum substrato tá muito molhado botei ele aqui no tubete encharquei ele e vai ficar ali fora da chuva vai vai lá pro tempo amanhã fica numa cabana protegido debaixo do sombrite não fica no sol também é muito importante pessoal se você fizer isso daqui colocar direto no sol vai morrer tudo é claro vai ficar agora na sombra aqui um período até enraizar e é importante você fazer ela também ó igual estou fazendo aqui tá vendo que eu coloquei um tubete e deixei faltando o outro ó formando um xadrezinho ali ó porque se eu colocar elas todas com os tubetes aqui tudo juntinho e a muda ficar aqui emboladinha igual está ali assim um em cima da outra o que que vai acontecer vai criar uma umidade uma umidade muito grande aqui no meio das folhas e as apodrecem você perde perde as estacas não pode plantar ela muito emboladinha isso é muito importante também deixar assim mais espaçado ó esse tamanho de muda aqui é perfeito demais pra poder ter o pegamento mesmo assim as mudinhas pequenininhas a gente coloca elas com esse espaçamento a gente não deve colocar elas todas juntas mesmo assim espaçado ainda tem folhas se tocando tá vendo ó assim não tem problema não poderia era tá todo mundo emboladinho montuado uma sobre a outra dá problema isso aí não não é legal então tá aí pessoal finalização do trabalho ó essa primeira parte aqui foi aquelas mudona grandona que vocês viram e o resto ali é tudo mudinha assim já mais padrãozinho conforme eu falei pra vocês tá vendo ó mudinha aqui com seus 10 centímetros ela fica aqui depois de plantado ela fica bem curtinho ó 5 centímetros pra baixo e 5 pra cima mudinha assim no máximo aqui 15 centímetros essas aqui com pridona aqui 20 centímetros 30 que é só essa aqui mesmo gigantesca que tem uns 30 as outras maiorzinha aqui tem seus 20 aí é 15 e 10 que é o padrão legal maioria aí aí vocês vão ver comigo o resultado desse trabalho na atualização daqui a uns três meses a gente já vê o resultado desse aqui conforme falei anteriormente morre bastante mas a gente usando aquele produto ali para poder estimular esse enraizamento o resultado melhora o processo aí a gente vai ver quantos que brotaram e quantos que morreu vocês vão ver comigo vocês vão ver comigo pra isso se inscreve no canal ativa o sininho e compartilhe para todo mundo pessoal o youtube só vai mostrar isso daqui para os outros você se compartilhar ele não está mostrando meus vídeos não está tendo visualização precisa ser compartilhado conforme eu falei pra vocês ó substrato carolina com 50% de areia agora aqui vai ficar aqui na varanda de hoje para amanhã depois vai lá para a cabana lá dentro no protegido onde vai ficar protegido do sol manter uma rega e umidade no canteiro sem encharcar isso é importante também então valeu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo